Música Música Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal garrovinha do vale Pensando, me tomando, ela sei qual é a tua intenção As carinha de safada batendo o popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Vem, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Vão deslizar, deslizar, vem jogando esse Música Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Vem, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Vem, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Vem, ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupinho pra ir em qualquer papo Obrigado.